Música Miriúdo Vali Quero teu aroma em meu ser Pra mostrar ao mundo Todo teu perfume em meu viver Toma minha vida Faça refletir a tua vida Brilha em minha vida Com tua luz estrela da manhã Quero andar contigo Onde me mandares eu irei Vem guiar-me sempre Mostra-me o caminho para o lar Vou erguer a voz ao mundo Vou anunciar o teu amor Brilha em minha vida Quanto a luz estrela da manhã Ó Senhor Eu vejo um mundo Que está sofrendo sem amor Vive na escuridão Sem saber por onde prosseguir Mas eu vejo Tua luz que brilha Brilha sem cessar Oh, sem cessar Brilha em minha vida Conto a luz estrela da manhã Quero andar contigo Onde me mandares eu irei Vem guiar-me sempre Vem guiar-me sempre Mostra-me o caminho O caminho para o lar Vou erguer-me sempre Vou erguer a voz ao mundo Vou erguer a voz ao mundo Vou anunciar o teu amor Brilha em minha vida Com tua luz estrela da manhã Brilha em minha vida Brilha em minha vida Com tua luz estrela da manhã Brilha em minha vida Com Tua luz estrela da manhã Brilha em minha vida Com Tua luz estrela Da manhã Brilha em minha vida Brilha em minha vida